E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo passado fomos de salsicha e vamos agora de quem, cara? Com a Velma. Olha a skin dela que legal, ó. Velma do Luau. O que você faria sem euzinha? O que você faria? Cara, parece que não é a dublagem clássica, né, mano? Essa voz, ela me... Essa voz é maravilhosa. É a voz da Penny, a personagem do The Big Ben Theory, mano? Eu vou dar uma olhada depois em quem dubla. Não sei se é a voz dela que tá diferente da original, porque, tipo, já foram muitos anos, né? Olha, é roubado o ataque dela, tá? Enfim, não sei se é isso. Nossa! Ah, cara, a Velma, ela é totalmente diferente, tá? O ataque básico dela tem limite, mas não só o ataque básico. A skill também tem limite. Caramba, é diferente, viu? Tem que... Enfim, não sei... É maravilhosa essa dubladora, mas eu acho que é diferente da dubladora do... Da Velma, né? Dos desenhos antigos, galera, talvez. Talvez vocês não tenham nem assistido. É aquela que a abertura é... Lembram? Alguém assistiu esse Scooby-Doo? Pois é. É dele que eu tô falando. E parece ser diferente. É da dubladora da Natalie Portman. Essa Velma... Cara, eu vou dar uma olhada depois. Essa coisa é muito boa, eu gosto muito, é muito familiar, cara, pra mim. Obviamente, eu já ouvi em algum lugar, né? Como me provar diante desses inimigos inferiores? Cara, é a voz da dubladora da Natalie Portman. Eu esqueci o nome. Ó! Fiquei com a cabeção! Meu Deus! Caraca! Mano, é muito estranho. Cara, eu tenho que ficar... Meu Deus! Nossa, eu vou tomar muita porrada pra esse cara, mano. Tipo, galera... O que isso faz? Meu Deus! Até o ataque... Ah, pode bater de perto ou não. Posso bater sempre de perto? Cara, é a pérola ou a Velma, tá? Essa ideia, será que é um hit que dá? Ela dá uma olhada? Ela tira o óculos? É isso mesmo? O que é isso aqui, ó? Peguei uma pista, parede. Ah, e não tinha mais como voltar. Cara, eu sou um detetive, não uma guerreira. Fala a verdade, eu tô falando. Eu tô falando. Desculpa, Wonder Woman. Ó! É roubado, tá? É roubado. Mano, aquilo ali é o ataque básico dela, mano. Mano. Isso é muito... Ó, peguei. Eu não sei o que que isso... Eu não sei o que nada disso faz, né? Eu não tô nem usando todas as habilidades dela, galera. Essa ela fica com a cabeção, não entendo. É que muda essa cabeção que ela fica. Essa ela joga a aguinha, que eu também não sei o que que faz. E essa daqui, ela... Essa aqui é legal, que ela dá um hit. Agora os ataques básicos normais. Acho que todas elas jogam letras, né? Deixa eu ver aqui, ó. Opa! O que é isso aqui? Caraca, mano. Mano, que doideira, pô. Ó! Cara, isso aí é muito forte. Porque vai jogando o cara pra cima e o cara morre ali, mano. E nem o cara entende o que que aconteceu. Sabe? Ué, é muito louco, tá? É muito louco, cara, velho. É que aí, se ele vem pra cima de mim... Né? Se ele vem pra cima de mim... Opa! Ó! Chame a polícia! Ih, caraca! Eu acho que eu tinha que bater no carro, né? Cara, legal, hein? Meio que um especialzão, né? Ela pode bater também, mano. Cara, é forte, tá? Dá uma olhada nisso. Quase... Quase... Ah! Quase eu venço ela, mano. Bom, se eu jogar de novo eu venço, tá? É que eu não sabia a mecânica, né? Da... Da... Da Velma. Eu não sabia a mecânica da Velma, pô. Maravilhosa agora. Continuar? Tomara que o cara vá. Boa! Vamos, amigão. Vamos nessa melhor de três aqui, cara. Caraca, mano. A Velma só com as palavras, cara. Mas eu acho que ela talvez seja mais o estilo dela o modo 2v2, mano. Sabe? Talvez seja melhor o modo 2v2, mano. Porque, tipo, cara... Bela escolha! Esse... Ela fica... Ela fica muito vulnerável, sabe? A Velma. Porque acaba que ela não tem nenhuma... Nenhuma mecânica permanente de hit, como todos os personagens do jogo tem. Então quando acaba os hits dela, a gente só tem que ficar correndo e se esquivando. Mas parece que tem uns hits lá, como aquele que ela sai correndo e pega a pessoa, que é infinito, né? Que pode usar à vontade. Bom, bem interessante de qualquer maneira, viu, galera? Porque é uma mecânica diferenciada, né? É uma personagem diferenciada. É, acho que tem personagens que são únicos. O Tom e Jerry, a Velma... É... É... O robô gigante, né? Aquele robô de ferro lá. Gigante. O gigante de ferro. Ó, esses hits que eu jogo o cara... Esses hits que eu jogo o cara pra cima... É muito quebrado, pô. Sabe? Porque nisso que eu jogo o cara pra cima, mano... O que é que acontece? O cara pode morrer, cara. Sabe? Agora eu só... Joguei uma vez e... Ó, tem esse ataque também. Ó. 92, hein? Que é muito, pô. Ó, tem essas... Parece... É, parece que essas mecânicas aqui, eles... Essa da cabeção, não entendi qual que é a dela, mano. Caraca. Caraca, é muito roubado, pô. Foi porque eu fiquei com a cabeção, foi? Então eu vou ficar sempre com a cabeção, cara, agora. Caraca. Essa aqui, agora ela... Se ela tivesse com 80 de vida ali, mano... 100 de vida, ela morria 100% de certeza. Então tem... Essas coisas que são bem legais, cara. Morrer, né? Não tinha mais como eu... Pudesse fazer ali. Eu sempre digo ao Scooby, é só ter coragem. Ó. Muito maneiro, pô. Ó, parece que... Se eu ficar muito perto dela... Parece que eu consigo bater, né? É infinito. Só não consigo bater Ranged, eu acho. Ó. Ó, essa cabeçuna aqui é muito louca. Parece que é a melhor habilidade dela, né? Tanto que ela nem fica muito tempo. Ó, tem coisas ali que eu ativei que eu nem tinha ativado antes. Ah. Perdi, né? Vocês entenderam. É, a Velma é essa questão, galera. É, eu gostei da Velma bastante, porque é uma mecânica diferente. São interessantes personagens assim, porém parece que... Parece que ela é o 2v2, né? Não vai... Um V1 aqui... Claro que pode aparecer um cara muito bem, um V1 consiga, mas... Ela é muito limitada nesse sentido, tá bom? Então, por enquanto, é o único vídeo que eu acabei sem vencer nenhuma, né? É isso, galera. Muito obrigado vocês que assistiram. Até a próxima. Essa foi a Velma. Valeu, falou, fui.